Bom dia, pessoal! Hoje é dia 15 de dezembro. Então vamos falar sobre o Bitcoin, né? Bitcoin que está aqui na casa dos 42 mil, 43 mil dólares, né? Comentei para vocês na última análise aberta aqui no canal que eu esperava o Bitcoin retestar a região dos 43 mil dólares. E esse é o ponto de decisão importante do Bitcoin nesse momento, que eu vou comentar para vocês por quê. E vou comentar também aqui para vocês em relação ao que está acontecendo aqui com o Bitcoin, SP500, Nasdaq, tem algo importante que vocês têm que prestar atenção. O mercado está eufórico aí com a Nasdaq e SP500 querendo romper o topo anterior, mas tem algo que vocês têm que prestar atenção no curto prazo aqui, pelo menos, porque pode acabar virando uma armadilha aí, tá? Eu acho que está bem, está muito estranho tudo isso, mas vou comentar para vocês também sobre isso. Vamos lá! Vou olhar os indicadores, obviamente, aqui, indicadores de sentimento. Vamos olhar aqui também os pontos de liquidação, hitmaps e tudo que foi importante aqui para hoje, beleza, caras? Então deixa eu dar aqui início. Vamos lá, vou baixar aqui a telinha. Não se esqueça também aí, se você puder apoiar os conteúdos do canal, aperta o botãozinho aí de like, que ajuda muito mesmo, beleza? Não deixe de compartilhar também esse vídeo, essa análise para mais amigos. Se inscrever no canal e ativar todas as notificações para você não perder nenhuma análise e update sobre o mercado. Então vamos lá! Bitcoin, caras! Bitcoin aqui testando, basicamente, indo a caminho de testar o topo lá, né? Será que a gente vai buscar testar o topo, pessoal? Será que a gente vai parar por aqui em zona de Fibonacci aí, ó? Desse último... Na região dos 48 mil dólares pode ser uma zona que a gente pode acabar parando com o Bitcoin aqui. Por que que está acontecendo aqui? O que que está acontecendo aqui com o Bitcoin nesse momento, né? O Bitcoin está lutando aqui na região dos 50%, ó? 50% de Fibonacci na escala aritmética aqui. O Bitcoin está lutando nessa zona, né? E olha só o que está acontecendo, caras. Olha o que está acontecendo aqui. Será que fechou o meu gráfico? Não pode ser. Pera aí. Não. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Vou tentar limpar a tela para vocês. Olha isso. Bitcoin testando a região de Fibonacci que é 68. E enquanto isso, caras, olha aqui a SP500. A SP500, ele rompeu o topo anterior junto com a Nasdaq. As duas juntas aqui, ó. Nasdaq e a SP500, ele rompeu o topo aqui, tá? Praticamente rompendo aqui quase, né? Já na SP500. E Nasdaq também aqui, caras. Está rompendo já o topo anterior aqui, né? Praticamente, né? As sombras não rompeu, mas o corpo aqui está rompendo agora. Vamos ver como vai ser o fechamento mensal. Estou aqui no gráfico mensal dos... O gráfico mensal para a gente acompanhar aqui agora. Mas o que está me preocupando em relação a isso aqui? Antes de mais nada, antes de continuar, antes de falar sobre esse assunto, que vai ser bem importante, eu queria dar um recado para vocês aqui, tá? Eu vou iniciar também aqui o sorteio da PrimeXBT, beleza? Então, não deixem de criar a conta de vocês aí, tá? Vou deixar o link aqui abaixo, na descrição, no comentário fixado. Então, cria a conta de vocês aí na corretora. É uma excelente alternativa aí para você pagar taxas muito baratas e operar Bitcoin, Ethereum. Outcoins também, inclusive SP500, Forex, tem índices commodities ali, ouro, petróleo, tem muita coisa para vocês operarem aqui, tá? Então, o Bitcoin está longe do topo aqui, né? Enquanto SP500, está testando o topo anterior, Nasdaq também. Tem algo aqui que não está contando uma coisa muito boa aqui, pessoal. Tem algo que para mim está estranho, né? Inclusive, eu fiz conteúdo para os membros sobre isso recentemente, falando sobre... Tem que prestar atenção, porque muitas vezes o Price Action fala uma coisa, e um indicador importante, que eu gosto de usar bastante aqui no canal, e uso direto com vocês aqui, fala outra, né? Então, esse é o ponto importante que você tem que prestar atenção. O que eu estou vendo aqui agora para SP500? E que eu viro passado lá para o Bitcoin também, que você tem que prestar atenção. É o seguinte, caras. Esse movimento aqui, tanto Nasdaq, tanto SP500, como Nasdaq aqui, esse movimento não parece tão forte e impulsivo como a gente viu anteriormente aqui. Como é que eu sei isso aqui? Eu estou tirando isso da cabeça? Não. Olha só, o que está acontecendo aqui? Potencialmente, a gente vai fazer aqui, tá? Acho que é bem provável a gente vai romper esse topo anterior, tá? Bem provável de isso acontecer. Então, faríamos um topinho mais alto aqui. Imagino aqui, tá? Bem provável. Ou nem seja bliscada em cima, tá bom? Mesma coisa aqui que teremos para o Nasdaq. Acho bem provável, tá? Bem provável de fazer um topinho mais alto aqui. Só que olha no mensal aqui que está acontecendo, caras. Olha no mensal que está acontecendo aqui com o RSI. O RSI aqui, tanto SP500, quanto o RSI do nosso Nasdaq, caras. Uma baita de uma divergência aqui. Divergência bearish aqui no mensal, tá? Isso é bem perigoso, caras. É muito perigoso isso aqui. Não acho que SP500 e Nasdaq vão fazer um mega pump agora, assim. Acabou. Acabou o aumento de juros. Vamos para a lua. Não acho que vai ser bem por aí, tá? Posso estar completamente errado. Não sou dono da razão. Não sou guru do mercado. Mas tem que prestar atenção nisso aqui. Não dá para deixar a euforia tomar conta aí, tá bom? Então, esse é o ponto importante. Primeiro recado para vocês aí, tá? Lembrando, olha só o que aconteceu com o Bitcoin. Olha o que aconteceu com o Bitcoin aqui. Para vocês verem que isso aqui não é brincadeira, né? Quando ele fez o topinho duplo lá em 2021, 2002. É 2021, né? Então, ficou aqui em 2021. Ficou um tempão aqui, ó. De abril até aqui, novembro. E acabou fazendo esse topinho duplo aqui no Bitcoin. O que a gente teve aqui, ó? O que a gente teve, então, para o nosso RSI? Exatamente a mesma coisa. A gente teve o Bitcoin fazendo um topinho maior, levemente maior, levemente. Rompeu, bliscou acima. E tivemos, então, o nosso RSI fazendo a divergência bearish. Uma baita divergência bearish aqui. Pesada essa divergência. E dali, cara, o Bitcoin foi simplesmente, ó, começou a corrigir, perdeu força. E aqui com as definições do Banco Central Americano, simplesmente ele foi despencando aqui, tá? Com aumento de taxa de juros, etc. Então, esse é o ponto todo, cara. Esse é o ponto todo aqui em relação aos mercados. Estou preocupado em relação a isso, tá? Essas divergências que estão acontecendo aqui no SP500 e Nasdaq. Eu acho que tem que tomar muito cuidado aí, porque não estou vendo muito com muito bons olhos aí isso aqui. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no Bitcoin, tempo gráfico menor, né, cara? O que eu estou de olho aqui agora? Vamos baixar o tempo gráfico, né? Bom, aqui no mensal, né? A gente está aqui praticamente fazendo aqui um, dois, três, quatro meses aqui, né? Sem uma grande correção no mensal. Aliás, tivemos poucas correções no mensal aqui, né? Muito poucas correções. O Bitcoin subiu praticamente aqui, ó, desse fundinho. Desse fundinho aqui no topo, subiu aqui 180%. Tá? Bizarro. Se subir aqui, ó, se subir até a região de 68 aqui, 648 mil dólares por aqui, ó, vai subir 200%. Tá incrível o Bitcoin, se ele for para 68%. Então, eu acho que é possível, sim, o Bitcoin ir para os 48 mil dólares, tá? Mas eu acho que no curto prazo não estou vendo isso, pessoal, tá? Eu acho que no máximo 45, 300%. Inclusive, eu inverti a mão, eu estava num short Bitcoin de 43, que eu vou explicar para vocês, inverti a mão num long, tá? Mas está arriscado, sempre arriscado, né? Está arriscado ali, tem uma estratégia em relação a isso, beleza? Vou mostrar para vocês aqui no curto prazo. Então, vamos baixar aqui o tempo gráfico, uma olhadinha no diário, como estão as coisas aqui. Ó, Bitcoin no diário. Divergência aqui forte no diário, tá? Se o RSI começar a romper para cima aqui, pode dar problema. Mas a gente poderia fazer mais um teste aqui, tá? Não vejo outro mundo fazer mais um testezinho aqui, tá? Um testezinho a mais no RSI. Isso poderia levar o preço a testar a região aqui, ó, próximos 45.300, 45.600, tá bom? Essa zona aqui, bem possível do Bitcoin ir. E a gente ainda ficar nessa divergência do diário aqui, tá? Então, para mim, se começar a romper esse diário para cima aqui, ó, daí realmente vai ficar muito bullish para o preço. Mas essas zonas 45.500, 45.300, pode ser uma zona que a gente pode fazer pelo menos um topinho local aí, tá? Nessa zona, que eu estou de olho nisso, tá? Então, no diário é isso aqui. Importante prestar atenção, tá? Presta atenção nessa divergência. Para os membros do canal ali eu explico o que é isso, tá? Inclusive tem uma estratégia em relação ao RSI, que eu compartilhar lá em breve. Então, se você quiser aprender mais sobre isso, tem aqui, ó, conteúdo para os membros, tá? Então, aqui está colocando, ó, por exemplo, coloquei ontem, anteontem, coloquei duas aulas aqui sobre RSI, tá? Então, RSI e RSI Divergências, tá bom? Então, se você quiser participar, considere aí se tornar membro do canal, tá? Então, membros do canal do Plano Trader vão ter acesso aos conteúdos aqui. Se você for no Plano Bitcoiner, você vai ter updates meus. Mesmo que eu esteja doente, eu vou sentar aqui e fazer um update para vocês aí, para os membros, tá bom? Todos os dias aí. Que for possível, tá? Se eu não for fazer live no canal, se eu fizer, eu não vou fazer live no canal, tá? Eu vou estar fazendo updates e vou entrar mais detalhes aqui para vocês, explicando, né, obviamente sempre o que eu estou fazendo. Mas se você quiser aprender, tem o conteúdo para os membros que está muito barato aí, tá? Deixou? Então, divergência aqui no diário, importante, tá? Bitcoin que não deixou grandes volumes aqui nessa região, ó. Então, volumes fortes aqui de negociação, a gente tem a região só de US$31,00, tá? Então, não seria de outro mundo, a gente tem uma correção grande de Bitcoin, tá? Surpreender aqui a galera. Então, não seria de outro mundo de testar aqui de novo US$32,00, US$31,00, tá, pessoal? Isso é importante também frisar, tá? Então, ao meu ver aqui, me parece que o Bitcoin vai ter uma certa dificuldade na zona dos US$45,00, se ele não perder esse volume aqui, não perder os US$41, tá? Se perder os US$41 aqui agora, na minha opinião, a gente vai fazer um pivô de baixa, que eu vou comentar para vocês aqui agora. Então, 4 horas, cara, estou de olho nesse canalzinho aqui para o Bitcoin. O que é o ponto aqui, ó? Comentei para vocês, inclusive, falei para os membros, acho que não sei se foi aberto aqui para o público, mas eu comentei para os membros da compra que eu fiz por aqui, ó. Uma compra aqui bizarra no Bitcoin, né? Simplesmente foi uma compra incrível aqui nessa zona, pequena compra, né? Aqui, acabei shortando, fiz esse short aqui no Bitcoin, ó, essa sombrinha que deu aqui, pegou a parcial e aqui eu virei a mão, tá? Nessa região aqui eu virei a mão na compra, tá, pessoal? Porque eu acho que essa sombrinha aqui ficou com um volume muito grande, que era no Open Intras, então para mim é que agora o meu stop da compra está aqui nessa região dos US$41,00, aqui é baixo aqui, US$41,00, tá? Então, se o Bitcoin perder os US$41,00, perder os US$41,100, na minha opinião, já vai ser arriscado aqui nessa compra, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Meu plano inicial era, eu estava no short Bitcoin, shortei aqui, comprei aqui, shortei de novo, aqui realizei essa zona aqui, recomprei de novo aqui, pequenininho, tá? Isso aqui está documentado no YouTube, não estou inventando para vocês, não. Está documentado para o YouTube e para os membros, tá? Isso aqui antes de acontecer, tá? Não estou inventando aqui para vocês, não estou querendo passar a ideia de que só acerta todos os trades, não é essa ideia aqui, tá? E aqui, estava interessado em shortar porque essa zona aqui, pessoal, essa zona aqui é a zona de 0.68, ó. Desse topinho fundo, a gente tem aqui zona de 0.68, Fibonacci, tá? Que é uma zona de briga para o Bitcoin aqui. Então, se a gente não conseguir romper essa zona para cima, a gente vai fazer um fundo mais baixo, tá bom? Então, esse é o ponto todo. Então, a gente poderia andar nesse canal aqui agora. Só que como a gente deixou uma sombra muito grande aqui nessa região, tá? Um volume interessante aqui, olha o volumezinho legal aqui. Quero no Open Interest, várias liquidações. E para os membros eu mostrei por que isso aqui aconteceu. Mas se você quiser aprender mais sobre o Bitcoin, por que acontece isso aqui no preço, nessa sombra? Por que acontece isso aqui? Lá nos membros eu explico um detalhe, tá bom? A gente olha o detalhe por que isso aconteceu. Eu expliquei exatamente o que aconteceu aqui. E eu acabei invertendo a mão ontem para o Bitcoin. Acabei de fazer uma compra aqui de novo na região dos próximos, os 42.700 por aqui, tá? Bem próximo do que o Bitcoin está aqui agora. Com o stop aqui embaixo, porque para mim está mais interessante o risco retorno dessa compra, tá? Então, o risco retorno para mim é interessante. Mas, obviamente, pessoal, o Bitcoin raramente rompe direto aqui, tá? Canal, assim, tá? Tem que tomar cuidado, tá bom? Mas se perder esse aqui, eu stopo, tá? Perdendo esse aqui, eu stopo e pronto. Porque se a gente perder, na minha opinião, a gente vai lá para os 39.300, 39.000 dólares. Bem possível. Só que a gente tem muita liquidez aqui em cima. Tem muita liquidez nessas zonas. Então, se o Bitcoin começar a romper aqui agora essa região dos 43.400, 43.500, eu acho que é bem possível aqui da gente ir agora para a região dos 45.000, 45.000 dólares, tá? Então, estou nesse longzinho aqui agora. Estou nessa operação porque já fiz vários lucros aqui, né, pessoal, com essas operações maiores. Então, se eu tomar um stop aqui, um stopzinho de praticamente de 3% aqui, não seria muita coisa, não seria muito ruim para mim, tá? É o que eu estou fazendo aqui agora, uma pequena comprinha do Bitcoin, tá? Para ver se pega os 45.000 dólares. E nos 45.000 dólares, eu vou estar interessado em vender, beleza? Vamos olhar aqui, então, os zonas de liquidez para o Bitcoin. Olha só o Highblock como é que está aqui o Bitcoin a curto prazo, pessoal. Muita liquidez acima, tá? Até a região dos 45.800 tem liquidez aqui do Bitcoin, tá bom? E abaixo aqui nos 39.500, 39.600, onde tem gap da CME também, etc. Então, como a gente achou aqui essa porradinha aqui do Bitcoin, eu vou dar um zoom nessa região para ficar mais fácil de ver, eu tenho um ponto onde stopar o Bitcoin, tá? Então, para mim, o stop está aqui. Se perder essa região, na minha opinião, eu vou falar para os 39.500 para baixo, tá? 39.500, 39.600, tá bom? Que tem um gap da CME, etc. Então, estou nesse long Bitcoin, só que aqui, a partir daqui, pessoal, dependendo do que o Bitcoin fizer, eu vou ficar interessado em shortar o Bitcoin, tá? Porque eu acho que pode dar uma porradade, tá? Se ele der aqui nessa região, o Bitcoin está devendo uma correção grande aí, tá? E no RSI, no diário, é importante lembrar daquela zona como eu sei vocês, na divergência. Bateu ali naquela região, pegou os 45, liquidações, quero no open interest, pode dar uma porradade grande de venda no Bitcoin aqui, tá? Então, pode ser que aqui eu faça um short, aqui pode ser um short interessante para o Bitcoin. Mas se a gente fizer esse pivô de baixo aqui, ó, esse pivô de baixo no Bitcoin, isso aqui, ó, daí a coisa desanda, tá? Daí a coisa desanda, inclusive a gente pode perder aqui essas regiões e dar uma, fazer algo feio no Bitcoin, né? Mas eu estou achando que mais provável, galera, mais provável Bitcoin é que a gente fazer um topinho duplo, hein? Estou achando que a gente faz fazer um topinho duplo aqui, isso é isso aqui mais ou menos, ó. Primeiro topo, isso aqui, e a gente vai fazer aqui o segundo topo por aqui, tá? E daí a gente poderia ter uma correção no Bitcoin, tá? Estou achando que isso aqui vai ser mais provável aqui agora, mudei um pouquinho a minha forma de ver o mercado nesse momento, tá? Vamos ver o Ethereum rapidamente aqui também, o Ethereum, o que está acontecendo no Ethereum. Não tem muita novidade do Ethereum não, tá? Seguindo o segundo Bitcoin. O Ethereum está mais bullish que o Bitcoin, na verdade, tá? Só que tem que botar stop também, tá, cara? Essa é a minha opinião aqui. Eu fiz uma venda no Ethereum, ó, eu fiz uma... Eu realizei aqui lucro, tá, pessoal, nessa região dos 2.300 aqui, eu realizei vendas, tá? Aqui, na minha opinião, o Ethereum tem um ponto para estopar também, ó. Se perder essa região dos 2.300 aqui, 2.200, na verdade, né? Aqui pode estopar porque eu acho não seguro, aqui não, tá? Eu acho que não pode perder essa zona aqui, especialmente essa zona aqui, né? Aqui dos 2.100, ó, tá? Mas o Ethereum está com uma cara que está mais bullish, na minha opinião. Então, se você quiser fazer um long no Ethereum, eu não acho uma ideia ruim, não, tá? Mas o stop tem que estar aqui, mais próximo desse volume aqui, tá bom? Vou pegar aqui o Open Interest também dele, dá uma olhada. Ó, tem umas zonas de Open Interest, é, mas está bem afastado aqui, né? Acho que o Ethereum está bem bullish, hein, cara? Eu acho que o Ethereum está... É, se não perder esse volumezinho aqui, ó, na minha opinião, tá? Acho que está ok isso, o Ethereum, né? Começar a perder isso aqui, na minha opinião, vai dar ruim, hein? Então, para mim, se o Ethereum perder a zona aqui dos 2.200, fica difícil, tá? Ele pode dar umas... O Ethereum fez a mesma coisa com o Bitcoin, ó, tá? Fibonacci aqui, pessoal, tá? Ó, topo, fundo, Fibonacci, 68, onde foi a briga aqui do Ethereum? Eu comentei que vocês estavam... Estou no long do Ethereum ainda, tá? Só que eu reduzi minha mão aqui, nos 2.300. Porque está arriscado o Bitcoin, né? Estava arriscado ontem, falei pra vocês. Agora aqui, na minha opinião, se ele perder esse volumezinho aqui dos 2.200, para mim, fica difícil o Ethereum, tá? Então, é possível ele fazer esse movimento aqui ainda, tá? Tem duas opções, né? Onde vai segurar aqui e vai uma porrada para cima, se tem liquidez, tá? Ou fazer esse pivô de baixo aqui, ó. Se perder esse voluminho aqui, ó, na minha opinião, a gente faz esse pivô de baixo, tá? Então, vamos ver a liquidez do Ethereum rapidamente aqui também. ETH, como é que está a situação? Olha só a liquidez que tem em cima aqui, ó. Olha só a liquidez em cima aqui do Ethereum. Então, é isso, meus jovens. Inclusive, é para uma oportunidade legal aqui de entrada aqui, ó, tá? Pode ser uma oportunidade legal por aqui, hein? Mas não pode perder esse volume aqui não, tá, pessoal? Se perder esse volume aqui, fica difícil, hein? A gente vai lá para baixo aqui, complicado, tá bom? O Ethereum BTC, ele está descontado ali, né? Vocês sabem disso, eu falei para vocês em outros vídeos. Fechou? Então, caras, é isso. Eu vou então aqui agora fechando aí a live por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi meio confuso aqui as coisas, mas sem ter passado a visão para vocês que eu tenho aqui no mercado, bitcoins, pequenos, Nasdaq. E a gente se vê então na próxima, dependendo da movimentação do preço, tá? Volto aqui hoje mais tarde. Para os membros, provavelmente farei um fechamento da semana aí, da semana não, da sexta-feira. Mais tarde faço um update com vocês aí se eu conseguir hoje, tá? Mas estou com a agenda bem lotada de coisas para resolver. Mas vou fazer o possível. E vou estar gravando também conteúdo, tutoriais aqui para os membros, para poder explicar aqui toda a visão, Trade System, por que é importante. Tudo que eu mostro para vocês, o que é, como funciona, vai estar lá na parte de sessão de membros, tá bom? Considere aí participar, que vocês estão apoiando aqui a criação de mais conteúdos, para vocês ficarem fodas aí no mercado, beleza? Um abraço, a gente se vê aí. Boa sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.